Salve galerinha da Crocs Games, estamos juntos novamente para mais um vídeo e vamos aí de lenda dos cavaleiros, mangá do Poseidon capítulo 2, eu sou o Algo Crocs e vamos passar esse desafio que não tem mais. Não está fácil, mas também não está tão difícil assim, beleza? Então antes de mais nada galera, já deixa aquele like esperto, não se esqueça de se inscrever no canal também, acionar o soninho para ficar ligado em tudo que nós vamos postando e compartilhe o vídeo com seus amigos aí, que é sempre bom né, para ajudar o canal aí. Então eu vou usar a mesma formação tá galera, do último capítulo né, do primeiro capítulo, vou usar aí o Kiki, a Junio, o Shaka de Virgem, a Pandora, tá? O Shaka da Gashica e o Poseidon aí, que não tem como tirar, eu estou usando o Poseidon do jogo, então vou gerar energia, vou selar justamente o cano de dragão marinho, tá galera? Selei o cano de dragão marinho, ótimo, só isso tem que fazer e o resto é só deixar acontecer, estou usando aí o desacelerador com o Shaka de Virgem, tá? Olha agora, vou dar uma pancadinha de leve aqui, não vou bater com o Shaka agora, tá? Vou usar aqui o meu Poseidon, com a onda dele né, ó maravilha, vou deixar o pau quebrar, vou perder aí, acho que talvez eu perco um cavaleiro aí, ó perdi o Shaka de Virgem, mas como eu desacelerei a galera, o meu Harajit vai primeiro, tá? E com isso ele vai agora, agora sim, ele vai pegar e vai poder, vou poder soltar a cala dele tranquilamente, tá? Ó, beleza, ele carregou e agora eu vou dar uma pancada só e vou levar geral, ó, show de bola com o dente de dragão e agora é só mais uma pancada, um show, beleza galera? Então ficou assim, foi facinho, rapidinho, é só seguir aí e tá beleza, qualquer dúvida deixe nos comentários que eu vou ajudar você e os cosmos tem na playlist aí de análise de cavaleiro, valeu, tamo junto, é nóis, é Crox Games!